E hoje a ideia é com jogo americano e palito de churrasco, ali eu peguei o palito, marquei e cortei com estilete, para colagem eu usei a cola da transfixi hobby art de alta viscosidade, fiz toda a armação e depois eu colei o jogo americano. Eu passei também um pisca, que é opcional colocar, tá bom? Você pode colocar ou não, que fica bem legal também a ideia sem ele. Coloquei um laço para finalizar e olha só como ficou, comenta aí o que você achou e em qual cor você faria.